Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal onde abordamos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje iremos tratar de um assunto alarmante, que tem acarretado uma série de riscos e malefícios à saúde, o sedentarismo. Os prejuízos são inúmeros e os indivíduos sedentários, eles podem pagar um preço muito alto por adotar esse estilo de vida. Ganho de peso, aumento do risco cardiovascular, doenças metabólicas. Esses são alguns dos problemas. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos um profissional da área de educação física, que vem trazer dados alarmantes sobre o sedentarismo e vem nos orientar também como podemos prevenir, evitar as consequências desse problema. Seja bem-vindo, Santiago Souza. Bom dia! Bom dia! Primeiramente, obrigado pelo convite. O tema é interessante. Porque vem mostrando que as pessoas estão com muito tempo corrido, a falta de tempo, na verdade, e a inatividade traz esse tema que é o sedentarismo. Então, o que eu tenho a mostrar que as pessoas que realmente têm a direcionar é que o exercício físico não é o bicho de sete cabeças. Você treinar em casa já é o essencial você fazer suas atividades diárias, não só questões domésticas, mas também do dia a dia. É uma simples caminhada, já faz toda a diferença e é conceituada uma atividade física. Então, as pessoas, às vezes, a procrastinação deixa as pessoas inativas e, infelizmente, se tornam pessoas sedentárias. Desde quando que nós ouvimos falar sobre o sedentarismo? O sedentarismo começou na época da pré-história e tinha caça, aquela explosão, aquele movimento. Então, as pessoas, naquela época, tinham a forma de fazer atividade física, que é o caçar, é buscar. Infelizmente, também naquela época já existia também o sedentarismo. Então, como? Estocar, por exemplo, comida. Então, no outro dia, a pessoa não ia caçar. E aí, com o processo de estocar comida, vem o processo também de industrialização. E aí, esse mundo de industrializar e conceituar e trazer essas informações. Então, vamos estocar comida e vamos também fazer um processo da comida. Então, automaticamente, também veio a questão da praticidade. E essa praticidade, infelizmente, comprometeu a questão das pessoas ficarem inativas. E aí, o tema, o foco do sedentarismo veio à tona. Então, o grande foco desse processo do sedentarismo é, infelizmente, as pessoas têm realmente a se movimentar. Por mais que seja prático no mundo de hoje, mas tem também um jeito de colocar em prática, não só a tecnologia a nosso favor, mas sim o corpo, não só o físico imitar, mas direcionar, que é o principal foco. O que a OMS fala sobre o sedentarismo? A Organização Mundial de Saúde fala-se que os indivíduos têm que fazer a prática de exercício. Primeira coisa é você procurar os médicos, porque você tem que fazer um check-up, direcionar, ter uma equipe disciplinar, porque é super importante você procurar um médico. E, claro, o profissional de educação física, com o seu devido conselho, que é um protocolo de segurança acima de tudo, você não pode procurar qualquer profissional que não seja credenciado. É o foco principal, porque se o profissional estuda, ele direciona o que realmente é politicamente correto. E, claro, a Organização Mundial de Saúde fala-se que uma caminhada de 30 a 45 minutos, de 3 vezes na semana, já é essencial de você sair do sedentarismo. E, claro, você colocar o exercício físico, uma musculação, faz toda a diferença. Como é que o sedentarismo é visto pela sociedade? Hoje é praticamente alarmante uma saúde pública mundial, porque, infelizmente, as pessoas estão se tornando inativas com o processo da globalização. E a gente sabe que a sociedade está mais contextualizada em redes sociais. Você vê que hoje a terceira idade é o grande foco por motivo de Ah, nossa, você tem uma longevidade, você começou há quanto tempo? Ah, comecei lá dos 17 anos de idade. Então, quer dizer, as pessoas estão tendo esse conceito de se inspirar em outras pessoas. Então, a rede social vem mostrando isso. Então, as pessoas têm colocado em prática a conscientização. Isso é muito importante. Você, enquanto profissional do movimento, você lida diariamente com alunos que te procuram, que se queixam da rotina sedentária. Então, assim, na sua percepção, como que a vida moderna tem contribuído para o sedentarismo? Ó, a vida moderna, ela vem mostrando que a gente tem que criar uma conscientização, né? Infelizmente, por ter um mundo globalizado, a falta de tempo está se tornando as pessoas muito sedentárias, né? E o excesso da tecnologia, né? A praticidade, né? Acaba que fica tudo muito prático. Exato. Muito cômodo. Pedir a comida em casa, ninguém quer mais sair, ninguém quer mais caminhar. Tudo sentado. Exatamente. Com o iPad. Exatamente. E a gente pode colocar uns dados que é praticamente atualizados, né? Tivemos uma pandemia, né? Por motivo da Covid, e infelizmente fecharam todos os departamentos. E aí, depois da pandemia, veio a questão da home office, o híbrido, né? De você trabalhar em casa e ao mesmo tempo no trabalho. E essa tendência não parou. E aí, infelizmente, aumentou mais ainda o sedentarismo. Então, assim, é preocupante e ao mesmo tempo prático, mas tem que tomar todo o cuidado de saber dosar o nível não só do trabalho, mas também do controle do estresse. Então, infelizmente, se a gente não colocar em prática o que realmente saber trabalhar e saber fazer o exercício físico, infelizmente a gente perde essa qualidade de vida. Então, a sociedade, ela sabe muito a questão de saber separar o que realmente, de fato, a gente precisa se movimentar, mas ao mesmo tempo, infelizmente, a falta de tempo deixa a gente fazer essa inatividade física. É interessante que ele ressaltou sobre a pandemia. A pandemia, realmente, ela enfatizou muito essa questão, favoreceu a questão do home office. Então, as pessoas já não poderiam, não podiam sair, não podiam se exercitar porque não tinham academia disponível. Exatamente, exatamente. Então, aí uniu vários cenários, né, uniram vários cenários que contribuíram também para o comodismo. E algumas pessoas deixaram, então, de ter essa prática de se exercitar como tinham antes e se acomodaram. Muitas pessoas falam, ah, eu estou mais acomodada após a pandemia e isso se perdura. Então, isso precisamos mudar, né? Exatamente, então, o que eu tenho sempre a realizar, né? A gente passou por uma fase muito difícil e realmente não foi fácil. E não só problemas físicos, mas também mental. Então, o exercício físico, ele tem um principal fator de trazer de volta essa socialização, essa complementação da saúde física e, claro, né, tirando de vez a questão de protocolo, diminuição da questão da ansiedade e também da depressão. Falando no sedentarismo e o mundo globalizado, tecnologia, modernidade, qual o impacto da tecnologia com o sedentarismo? O impacto, ele, infelizmente, está se tornando um pouquinho negativo, né? Porque a gente está com muitas informações, infelizmente, entre aspas, né? A obesidade de informações, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, porque eu acho que... Eu acho que não. Eu tenho certeza. É você saber dosar o que realmente, de fato, você tem que conscientizar. Então, o mundo globalizado está aí, mas cabe a você escolher o que realmente, de fato, o que é equilibrar, né? O seu corpo, a sua mente e tomar todo o cuidado, porque o excesso, eu já estou dizendo, né? Tanto o excesso de atividade física, exercício físico, mas também da tecnologia. Então, hoje, a gente percebe que as pessoas, ela está com muito o vício, né? De assistir do tablet, computador. E quando você menos espera, um dia são 24 horas. A pessoa não tem um tempo de treinar, pelo menos 30 minutos. Então, para você ver que a tendência é só aumentar esse risco. E quais seriam as consequências do sedentarismo para essa pessoa? Ó, as consequências, infelizmente, né? O sedentarismo é uma inatividade física, né? Do próprio corpo, né? E vem doenças metabólicas pela falta de inatividade, como a questão da hipertensão, problemas cardiovasculares, o diabetes tipo 2, como se tem aqui também depressão, né? A ansiedade, e não é só esses riscos, né? A gente sabe que também existe o impacto das pessoas também não querendo trabalhar. E isso também, para o trabalho, para a questão da economia, afeta diretamente também o país. Então, o sedentarismo não é só uma questão de saúde pública, é uma questão também de saúde financeira. Financeira. Muitas pessoas não pensam no impacto financeiro aqui. Exatamente. Exatamente, pela falta do comprometimento, a procrastinação e, infelizmente, a falta do trabalho. Então, a gente vê que a economia também perde com isso. Não, e reflete ainda também a questão das taxas de hospitalizações. Perfeito. As doenças crônicas. Perfeito. Por conta do próprio sedentarismo. Então, não se pensa apenas no problema físico, mas também nos gastos, né? As despesas que são... Exatamente. E os hospitais refletem isso, né? Uma população ativa é menos gente nos hospitais. É uma população que sabe diretamente um respeito ali com eles mesmos, né? Então, que ganha todos, né? A cidade, o estado, o país. Se torna uma pessoa ativa que faz toda a diferença. Existe um público mais sedentário? Tem uma predominância a homens, mulheres, idosos? Sim. Infelizmente, né? Eu sempre coloco uma ressalva que ambos os gêneros são afetados, né? Mas as mulheres idosos são mais prejudicados. E por que eu tô falando isso? Porque os dados, essa artística da OMS, fala que 30% das mulheres no mundo todo, eu tô falando na população mundial, né? 30% das mulheres são mais prejudicadas na questão do sedentarismo. Enquanto os homens são 23%. E já os idosos, por motivo da sarcopenia, né? A falta de informação, colocar que a vida ainda prevalece, a qualidade de vida, né? Porque o idoso, agora, esse ano, tá em grande destaque na minha área, né? Mas não só na minha área, mas também em todas as áreas. E essa autonomia do idoso faz que as pessoas se refletem mesmo, que a sociedade tá vendo ali uma qualidade de vida, né? As pessoas querem se movimentar também. Mas, ao mesmo tempo, pelas estatísticas da OMS, fala-se que, por motivo da sarcopenia, inatividade, vem prejudicando também esse idoso. Então, tem que tomar todo o cuidado, né? Pelos dados alarmantes e, claro, direcionar o que realmente tem que ser feito. Mas é possível realizar acompanhamento com o idoso? Sim, o idoso não é mais aquele... Vou isolar, né? Que antigamente... Não é visto como algo frágil, né? Não, não mesmo. Precisamos ter os cuidados, claro, diferenciados. Claro, claro. Como tem que ser com qualquer outro público, né? Saber direcionar através de uma anamnese, respeitar as suas individualidades, suas limitações, isso que é o mais importante. E o grande foco, claro, que o profissional vai perguntar, a primeira pergunta pra ele. Qual é o melhor exercício que você quer fazer? Aí, claro que, respondendo essas perguntas, o profissional vai fazer de tudo pra o exercício ser prazeroso. E, no caso, por que é importante a constância da atividade física? A constância faz toda a diferença, né? Então, o primeiro passo que você faz uma caminhada, aí da caminhada você faz a musculação, e a constância ali você sentir nas primeiras semanas, um mês, dois meses, você vai sentir na autoestima, a socialização, conversando com um, conversando com outro, e os resultados, principalmente nos resultados, né? Quando você vai fazer os exames, quando você vê seu colesterol, a glicemia, o médico falando com você, você tá de parabéns, nossa, suas evoluções, nas estatísticas aqui, você chegou com X peso, você diminuiu bastante, e os seus exames fisiológicos foram interessantes, então, isso é gratificante. A resposta, ela vem da ação que o indivíduo faz. Exatamente. Então, tendo a atitude, é possível obter resposta, né? Exatamente, exatamente. Qual seria a melhor idade para iniciar a atividade física? Ó, pela fonte da OMS, fala-se que o... Para o exercício físico, a musculação é a partir dos 14 anos. Dos 14 anos? É, mas eu tenho uma ressalva. Por quê? Que temos agora uma obesidade infantil. Vem crescendo bastante, né? E eu acho muito tarde, 14 anos. Claro, se você colocar atividade física, como a questão do vôlei, handebol, né? Corrida de rua que não existe mais. Então, infelizmente, aí já existem outros dados também, né? Que aí é a partir dos 6 anos de idade. Mas os 14 anos seriam para a idade de paramusculação? Paramusculação, que é exercício físico. Já atividade física a partir de 6 anos de idade. Então, as crianças fazem, né? Natação, judôs, outras atividades que podem ajudar, né? Exatamente. Agora eu vou ser polêmico pelos dados da OMS. Por quê? Porque os 6 anos de idade, a gente sabe que a educação física é uma vez na semana. É verdade. E aí temos agora o excesso da tecnologia. E tudo hoje não tem mais o que é livro, não tem como você conceituar que aquele indivíduo está sendo ativo. Então, antes a gente tinha deveres de casa, deveres escolares e mais atividade de rua, mais um lazer. Mas hoje não temos. Então, esses 6 anos de idade, beleza. É uma vez na semana, faz toda a diferença. Mas depois disso, acabou. Acabou, né? Então, infelizmente, a gente está vendo a obesidade infantil crescendo. E eu acho não, tenho certeza. 14 anos de idade é muito tarde. Mas, claro, se você fazer um trabalho, um acompanhamento certinho, 12 anos já é o essencial para você iniciar o exercício físico. Já é. E na sua prática profissional, o que você recomenda aos alunos antes de iniciar a atividade física? Ó, faça com calma, segurança, né? Porque não adianta você seguir um blogueiro, você seguir uma blogueira e se espelhar e dizer Ah, eu quero ser igual a essa pessoa. Não, muita calma nessa hora. Eu acho que o melhor de tudo é você iniciar, né? 1% todos os dias, procurar um profissional de educação física, saber conversar, né? O que realmente é melhor para você. E pronto. E todos os cuidados é simples, né? Hidratar o corpo, se alimentar bem. E o principal do exercício físico é fazer corretamente com segurança. Isso que é o mais importante. Muito joia. Atividade física e exercício físico. São termos distintos. Muito. Então, diferencia aí para os telespectadores conhecerem qual é a diferença de um termo para o outro. Pronto. Então, é muito simples, né? A atividade física, tá dizendo, é um termo generalizado, é um termo amplo, onde você faz só sempre esse caminhado em casa, na rua, você subir uma escada, você se deslocar com coisas domésticas, né? Tirar o sofá do lugar, limpar uma casa. É se movimentar. Exato. É se movimentar. Exatamente. Coisas que são tarefas do nosso dia a dia. Agora, o exercício físico já está dizendo, né? O profissional, ele vai observar, ele vai complementar, ele vai orientar, ele vai planejar. Então, isso é um exercício físico. Então, uma modalidade podemos considerar como um exercício físico. Musculação, por exemplo, você sabe que está fazendo ali, por exemplo, vamos colocar um exemplo clássico, agachamento. Sim. Então, agachamento de levantar e sentar de uma cadeira, é o dia a dia. Então, ali, só por levantar, é uma atividade física. Pronto. Agora, vamos pegar esse mesmo exemplo, e colocar na sala de musculação, agachamento. Então, três séries de 12, um minuto de recuperação, está respirando bem. Então, é algo planejado. Então, faz toda a diferença. Então, atividade física é um termo geral e exercício físico específico. Então, se a OMS, ela definindo a questão do número de horas, de minutos por semana, ela fala em relação à atividade física ou exercício físico? Atividade física, em termos de 30 a 45 minutos, que seja de moderada. E quando a gente fala em musculação, que é o exercício físico, 60 minutos. Ah, então, pode ser considerado tanto pelo número mínimo de atividade física, como de exercício físico. Exatamente. Você pode repetir, por favor? Então, a atividade física, ela tem uma característica, ali pela OMS, de 30 a 45 minutos. Sim. Três vezes na semana, já é o essencial para você sair do sedentarismo. E na musculação, a gente coloca, em prática, 60 minutos, de três vezes na semana também. Claro, a gente sabe que existem indivíduos diferentes, existem também perfis diferentes, cada um para o seu objetivo. Mas se você quer sair do sedentarismo, a melhor forma é você colocar o seu corpo em movimento e três dias na semana já é o essencial para você ter resultados. Ótimo. E quais são os cuidados básicos, iniciais, antes de realizar a prática de exercício físico? É necessário fazer alguma avaliação? Sim. Avaliação é tudo, né? Você tem o antes e depois, você dá os parâmetros, né? Você conhece o perfil do seu aluno. e claro que esse aluno quer resultado imediato, mas a quase a maioria, né, das pessoas quer resultado imediato, mas o profissional, ele sabe muito bem o que é um resultado imediato, né? É que realmente é ao longo prazo. É quebrando carreiras, né? E a gente sabe que o exercício físico são N benefícios, né? Então, você tem um condicionamento, você busca resistência, você tira o cansaço, você tem resultados de densidade óssea, você melhora a sua autoestima, socialização, perda de pessoal de gordura e, acima de tudo, né, você integrar novamente, né, o seu corpo em prática no seu dia a dia. Então, avaliação e resultado são características que o profissional tem que ter em mãos para conseguir abordar o perfil de cada aluno. E como que é recomendado iniciar os treinos de musculação? O início que eu sempre coloco em prática é a questão de conhecer o meu aluno, as limitações dele, aí eu entro a questão dos alongamentos ou mobilidade, é diferente, né? O alongamento é só ali naquele exato momento, por exemplo, o perfil, por exemplo, do aluno, né? Se ele tem uma rotina muito pesada, estressante, aí eu alongo ele ali direitinho para depois iniciar aí um aquecimento no trabalho do cardio-respiratório e depois um trabalho da musculação. Aí já outras pessoas, não. Aí eu já trabalho mobilidade um pouco, né? Porque tem um encurtamento. Então, é perfil. Tem questão de perfil e objetivo também, né? Exatamente. Porque ainda tem o objetivo de quem quer somente emagrecer, quem quer hipertrofiar e qualidade de vida. Exatamente. Então, são os três perfis diferentes para a gente caracterizar, claro, né? O treinamento de respeitar, acima de tudo, a individualidade. Nós temos aqui, a produção, acho que ele já deve estar preparado, tem uma sequência de vídeos. Ok. Nós vamos falar sobre o benefício da musculação. Sim. E você pode explicar, né? Para os telespectadores quais são os benefícios da musculação. Pode falar. Então, vamos lá. Os benefícios da musculação, é claro, já está mais do que comprovado cientificamente, que é justamente a perda de percentual de gordura, fazer um trabalho direcionado com acompanhamento não só do personal, né? Mas ambos os conjuntos também dos profissionais multidisciplinares, que é nutricionista e também do médico. Porque se você faz esse conjunto, você tem que ter um respaldo técnico, né? Então, a musculação faz esses benefícios, né? De você trazer de volta o seu corpo na atividade, melhorar o aspecto fisiológico, porque a gente não está falando só de estética, né? A gente também está falando de saúde. Então, quando você realmente, né, coloca os exames de comparação, tem pessoas que fazem seis, seis meses, tem pessoas que fazem anualmente, é gratificante você chegar e ter esse respaldo, né? De direcionamento de resultados. Então, musculação, se eu for colocar aqui, é uma bíblia de histórias, é uma bíblia de resultados e tenho certeza que você só tem a ganhar. E para obter resultados com a musculação, quanto tempo em média para começar a ser visível? Excelente pergunta, porque são trabalhos que a gente vem adotando, né? A ação fisicocistoria de dois meses você já consegue ter resultados gratificantes, né? Dois meses de resultados fisiológicos você já tem um resultado gratificante, mas, mas, ao longo prazo são seis meses. Seis meses? Seis meses, que é um semestre, né? De complementos. Então, condicionamento no primeiro mês, segundo mês resistência, terceiro mês força e aí você consegue esses três pilares, né? De uma periodização de treinamento, você consegue ter uma progressão. Aí, quando você coloca essa progressão, você vê que o quinto mês já é o start, você nunca abandonar. Sim. Então, no sexto mês, aí você consegue o complemento de toda a sua história que você começou no exercício físico, o trabalho, a equipe, aí você fala, não dá pra abandonar. Agora, eu vou continuar. Então, são um semestre praticamente de grandes resultados. Então, eu acho, acho não. Tenho certeza, você sedentário, né? Que tá querendo colocar o corpo em prática. Eu garanto, você tem mais resultados do que um indivíduo treinado. Porque o indivíduo treinado é grandes desafios o tempo todo, buscando um resultado, complementando, mas, não só a questão da autoestima, mas também a questão da estética, mas o sedentário, impressionante, tem mais resultados do que um indivíduo treinado. É mesmo, isso eu tô falando porque são dados também da Organização Meia Saúde falando sobre a questão da obesidade. Então, quando o obeso, né? Ou a pessoa está acima do peso, também são duas características diferentes, ele tem mais resultados do que o indivíduo treinado. Porque o indivíduo treinado, ele quer mais, né? Mais respostas, né? Mais estímulos. Enquanto o indivíduo sedentário vários anos ali, aí quando você vê uma resposta de dois meses, perdi oito quilos em dois meses. Aí você fica assim, nossa, eu pra perder oito quilos é um sacrifício, mas a idade, eu falei, não, não é só a questão. Era o estado que eles se encontravam. Ah, exatamente. Era o estado que eles se encontravam. Exatamente, exatamente. Então, são duas coisas diferentes. Santiago, nós falamos muito de musculação. Isso. Mas, e os treinos aeróbicos, os treinos de cardio, como são conhecidos? Eles são obrigatórios assim como, obrigatórios na rotina, assim como a musculação, ou ele não, não necessariamente deve ser envolvido na rotina de quem busca atividade física. Ó, na musculação, que é o exercício físico, e assim como atividade física, uma questão da caminhada, o que a gente mais vê na rua, né, é a questão da caminhada, né, ou seja, você fazendo atividade física, é essencial sim, claro, você colocar o corpo em prática, né, o direcionamento. Aqui tem um aluno fazendo a musculação. Isso. E, e aí, a gente sabe que o exercício físico, com o trabalho do cardio, é essencial você ter os dois, né, porque você não pode ficar só na musculação. Qual seria o tempo mínimo de exercício de cardio na semana? O mínimo que você possa fazer é 15 minutos, né, agora de uma forma planejada. Diariamente? É, diariamente, planejada, né, você fazer um cardio, você fazer um cardio na esteira. Ah, na esteira lá. Isso, por exemplo, você fazer um cardio na esteira, por exemplo, simulando uma caminhada. Então, essa é uma simulação de caminhada de 5.0. Essa é boa? Essa é ótima. É ótima, segura, não tem impacto. Por quantos minutos? 15 minutinhos. 15 minutinhos? 15 minutinhos. Antes ou após o treino da musculação? Aí vai depender de cada um, as limitações. Aí eu coloco, geralmente, 5 minutos iniciais, que é um pré-aquecimento, e depois inicia a musculação, e no final, sim, eu coloco aí uns finais 15 minutos. Mais 15 minutinhos. Exatamente. Aí depende também da individualidade. Se eu pegar um indivíduo sedentário, a primeira coisa é avaliar o movimento. Aí, por quê? Porque se eu for realmente colocar já o aquecimento para ele, vai que ele tenha alguma limitação ou algum encurtamento, algum problema ciático. Então, cada um no seu quadrado, mas eu sei que, realmente, a caminhada foi... Porque é simples, né? É simples. A caminhada é simples, mas nem todo mundo pode. Então, assim, não só a caminhada, mas também alguns exercícios físicos, né? Ou atividade física tem que saber realmente ter segurança. joia. E na sua área de atuação, você atende um público mais específico? Tem algo... Há um público mais predominante? Nós temos um vídeo, acho que você tem uma... acompanhando uma aluna. Isso. Mulheres. Como seria o seu... o seu perfil maior? O público é de ambos os gêneros, certo? Mas... Essa é sua aluna. É. É um público de ambos os gêneros, onde trabalho masculino e feminino, né? E, claro, a terceira idade também é o grande foco. Então, eu gosto muito de trabalhar com o idoso, porque são respostas, né? Que atendem todas as necessidades deles. E, claro, o público mulher realmente é um público mais dedicado, né? Justamente pela proporção da triplice jornada. Por quê? Porque são coisas domésticas, são coisas de trabalho e também outros fatores, né? Por motivo da falta de tempo, existe também um trabalho que o público mulher são mais exigentes do que os homens, né? Agora, é claro que os homens também vêm se cuidando com o passar do tempo. Por mais que seja também uma jornada, mas totalmente diferente das mulheres. Qual seria o benefício para a mulher na terceira idade? A musculação para a mulher na terceira idade? A terceira idade, infelizmente, né? Ainda existe um preconceito de algumas pessoas dizer ah, é assim mesmo, toma algum remédio que passa. Não é isso. Acho que tenho certeza que o treinamento físico é um trabalho direcionado para todos, mas a terceira idade é o grande foco para você, né? Colocar o seu condicionamento infelizmente, né? Células são diferentes de uma pessoa jovem, mas não deixa de ser um trabalho direcionado, específico, como todos têm que fazer. E depender de qualquer idade o exercício físico para qualquer público é essencial. Agora, a terceira idade, ela vem mostrando que a inclusão do exercício físico nas academias está tendo um aspecto muito positivo, que é justamente, né, fisiológico, comportamental e socialização, que é o mais importante. Interessante, muito interessante. Você teria algum caso para você citar, assim, que foi marcante em sua trajetória de trabalho, algum antes, depois, assim, que tenha marcado você? Eu fiz um projeto muito bacana, que é o projeto Sama e Dê 60. Eu não sabia que ia ser tanto sucesso. Foi em 2017, quando eu fiz um trabalho muito específico com os artistas, né? E, claro, esse projeto de 60 dias para o seu verão, ele começou em setembro com a brincadeira de fazer um trabalho. Eu vou fazer um trabalho bacana aqui, fazendo de comparação. Aí eu fui curioso, fui muito mais além do que isso. Eu fui trazendo resultados pelos dados da OMS e mostra que em dois meses você tem um resultado significativo, justamente para esse público que é corrida, esse público que não tem tempo, esse público que não tem aquela motivação de estar ali naquele horário, sonhos horários diferentes. E tive resultados significativos. Então, isso realmente foi marcante. Aí o projeto se estendeu e até hoje está aí. Temos um resultado aqui que o Santiago disponibilizou. Não sei se a produção põe para... Só para você comentar. Esse foi do... Exatamente. Foi um projeto com os artistas. É um projeto que eu soube desde 60. E a gente começou com o registro, mas a gente começou a brincadeira. E é um público que realmente não tem um horário fixo. porque muita jornada de estradas, come um... O que não é nada legal. Mas esses foram com artistas, mas pode ser feito também por pessoas que quiserem buscar esse programa de dois meses de aceleração, podemos dizer, de resultados? Exatamente. Pode ser qualquer público, né? Isso foi só um start lá em 2017. Até hoje se estendeu o projeto Somi D60. e, claro, dois meses, aí você acha, pô, mais dois meses vou ter resultado e para por aí? Não. Claro que não. Claro que não. É só um start para você apertar o play e saber mais ou menos que a atividade física ou exercício físico tem grandes resultados para qualquer público. Basta você querer. Bom, muito interessante esse projeto, né? Porque, assim, o verão não chegou, mas vai chegar e talvez seja também uma motivação a mais, não só pela questão estética, que todos buscam o verão estar bem consigo mesmo, uma autoestima elevada, mas pela questão de saúde também. Então, aí, o Santiago já está trazendo aqui a... Você tem uma consultoria também, né, Santiago? Exato. Além desse projeto que você tem, você tem a consultoria. Exato. A Sofit Consultoria trabalha com três tipos de serviço, que é o personal presencial, o personal digital e o personal online. O presencial, como vocês já viciaram, que é o profissional que está na área ali de atuação, em campo, né? E o personal digital através da OPP. São mais de 1.500 exercícios explicando, mais ou menos, um trabalho direcionado através de anamnese, vendo a questão das correções de postura durante o exercício, o feedback, né? Isso que é o mais importante entre o aluno e o professor. Muito bom. E, claro, o personal online já por questão do vídeo conferência. Eu atendo atualmente é uma aluna na Austrália e ela está gostando muito do meu acompanhamento por vídeo conferência e é isso. Depois da pandemia, todos têm a oportunidade de ingressar entre Brasil e fronteiras, né? E, claro, o aluno sempre procurando resultados de forma orientada. Isso que é o mais importante. Maravilha. Santiago, adorei o nosso bate-papo. Queria que você deixasse aqui uma mensagem só para a gente encerrar brevemente. Qual o recado que você deixa aqui para os telespectadores em relação a essa preocupação com o sedentarismo ou a preocupação de se cuidar e os benefícios? Qual é o seu recadinho? Pronto. O tema sedentarismo já está dizendo, né? Que é alarmante. A própria Organização Mundial de Saúde já deixou isso bem claro que a gente tem que se movimentar, né? Por evitar doenças metabólicas com questão do diabetes e hipertensão. A questão do aumento do peso ou a questão de doença também pública, né? Que é a questão da obesidade. Mas não deixe de fazer o que realmente tem que ser feito, né? Então, 1% todos os dias. Evite o excesso de tecnologia. A gente tem que saber dosar não só essa tecnologia mas também ser a favor dela, né? Porque a gente sabe que o mundo é assim. Sim, sim. Então a gente não pode perder o foco que é se movimentar e claro, cuide da sua saúde e procure profissionais de educação física com o seu devido conselho. Excelente. Muito obrigada, Santiago, pela sua participação. Obrigado. Então, só mais uma vez agradecendo a você que acompanhou o nosso programa até o final. Se você está curtindo a programação da TVI, compartilhe esse vídeo. As pessoas precisam conhecer o Bem Viver que esse encontro semanal que nós temos e trazemos sempre conteúdos que vão agregar a sua rotina. Então, até a próxima semana.